A maneira de começar agora a nossa comissária reunião aqui, eu quero o tratamento de lei aqui. A maneira que a nossa rei pergunta não está, mas, Sr. Presidente, para o que está tratando, para o que está tratando, para o Parlamento, está mostrando, no momento em que este ponto está mostrando a democracia que nós estamos vivendo aqui, que agora está tratando de uma lei de envergadura e importância de maneira essa aqui, e o processo é mais permitido para o final do dia ter um melhor produto que é possível. Eu também quero, Sr. Presidente, a maneira que nós expressamos ainda com a primeira nota de câmbio, e na minha dissertação, na final, eu vou entregar duas notas de câmbio, Sr. Presidente, que estão a acabar algum dia o ponto em que a gente tem a reunião aqui. Eu tenho que dizer, Sr. Presidente, com a reunião também, vou por mim e com a comunidade de Aruba e estão presentes, Sr. Presidente, por mim, quem está na liberdade, há bem na reunião aqui, Sr. Presidente, para atender com a seriedade, e ponto assim importante para o que está tratando o manejo de desperdício de suje na Aruba, Sr. Presidente, e para o que está tratando, é lei aqui, que tem de haver com a nossa Companhia Nacional de Serra e Mar, mas também, Sr. Presidente, para o que está tratando, é uma reunião aqui para a Bruja Terra, para a pura, Sr. Presidente, de segregar um país, Sr. Presidente, de pura, de pôr como se fosse que a lei aqui está um lei que está poni para estar contra de uma companhia ou para estar contra de um grupo de empleados que está tratando da comunidade aqui, Sr. Presidente, e eu sei nunca por ter caso, Sr. Presidente, para sobrar o grupo envolvido, Sr. Presidente, com a lei que está poni como se fosse com o ministro de diferentes cartas que mencionamos em nome, Sr. Presidente, com o ministro Otmar do Berger, que será eco-gás, que será eco-tex, Sr. Presidente. Eu lamento sobre o processo de diálogo que estou a escutar e eu digo que é a lei aqui, onde ele não tem mais consulta a tomar lugar, Sr. Presidente, para que no final do dia o ministro aqui tenha um paríssimo, mas o governo tem que obter dois anos de eleição, Sr. Presidente, e político, na maneira que eu ouvi dizer que tem que ficar um rato, tem que ficar mais largo, Sr. Presidente, mas no final do dia nós temos que ficar vivo de piscina de barranca aqui e nós unam e nós nietos também se vivemos e não se vivemos melhor com nós a maior chance de nós grandes para viver, Sr. Presidente. E apesar do processo, que eu ouvi mencionar, Sr. Presidente, o governo também encaminhou full processo aqui. Nós, não somente, Sr. Presidente, acinta com o gremio em um, dois, três, quatro biais, Sr. Presidente, durante o último ano e meio aqui, em Ribeiro Tópico aqui, não somente nós acinta com o sindicato em um numeroso ocasião, Sr. Presidente, não unicamente nós acinta com o profissional local e a percurar e um bem que me deve repassar trove, Sr. Presidente, posso? Para mim está triste quando eu não me tenho contente fora o cenário de oposição com o que passa bulldoze uma lei, Sr. Presidente.